Ah, o verão! Epa, sem ar-condicionado no carro não dá! Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo! Profissionais capacitados e qualidade que você confia! E depois, é só curtir o frescor do seu ar-condicionado! Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES! Segundo informações da Brigada Militar, um jovem identificado com as iniciais BK foi preso na tarde desta quarta-feira, 5 de abril, em TAPES, suspeito de ter roubado uma bolsa de uma senhora que trafegava pela rua Flores da Cunha, próxima ao hospital. Segundo a vítima, após o fato, populares entraram em contato com a Brigada Militar, que rapidamente identificou o suspeito e efetou a prisão. O indivíduo foi encaminhado à delegacia de polícia de TAPES, onde ficará à disposição da justiça. A vítima, identificada como Nelly Porto, solicita a quem encontrar sua bolsa contendo seus pertences, que entre em contato com a Brigada Militar pelo fone 190 ou a Polícia Civil pelo telefone 3672-1100. A vítima não sofreu ferimentos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto